A polícia acredita que esta morte tenha sido motivada por acerto de contas. Um suspeito já está sendo investigado. A polícia também confirmou que a vítima tinha uma extensa ficha criminal. O Zé Nildo Melo traz detalhes no ar. É isso mesmo, Edivaldo Souza, a respeito desse assassinato que foi registrado na noite de ontem no bairro Calafate, um homem identificado por Renato Cesário da Silva, de 28 anos, que foi morto com um golpe de faca na altura do pescoço. A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas, a DHPP, já está investigando esse crime. Eles levantaram a ficha da vítima, no caso do Renato, e descobriram que ele tem várias passagens pela polícia, como furto, tentativa de homicídio, porte legal de arma, ameaça. E o detalhe é que a polícia já tem um suspeito que está sendo investigado. Eles acreditam também que se trata de acerto de contas. Acompanhe na entrevista do delegado Sérgio Lopes, titular da DHPP. Assim que fomos informados a respeito do homicídio, a equipe de investigação da Delegacia de Homicídios já se deslocou ao local para fazer os primeiros levantamentos. Nós já temos, inclusive, um suspeito a respeito desse homicídio. E, possivelmente, se trata de acerto de contas. Aqui da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas, Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. Olha, 12 horas, 27 minutos e hora certa para você.